Na palminha da mão! Na palminha da mão! Como é que é, Jorge Bercilo? Vai me dar copyright ou não? Vai me dar copyright? Você vai me dar copyright, rapaz? Você é maluco? E aí, rapaziada? Salve! Ah, garoto! Cadão calor... Tô musculoso, hein? Ô, muscuroso! Ô, muscuroso! Eu vou embora... Eu vou ralar, hein? Aqui atrás, como é que tá? Fechou, tá? Pra vocês canalhas... Ó, ó... Ó, ó... Aqui, ó... Aqui pra você! Aqui pra você! Fechou! Tá bom? É GG! Tá um absurdo de apertada! Mas coube, beleza, meu amigão? A crítica pode existir! Mas existe o esforço também! Tá bom? Meu irmão... E lá! O bagulho tá... Tá pegado! Tá no shape? Gostou? Aqui! A foto que eu postei no Twitter, vocês podiam perceber que tinha, né? O meu traje, ele tinha a viseira do Homem-Aranha. Porém, eu tive que cortar, né? Eu tive que cortar. Porque eu não tava conseguindo enxergar! Tá bom? Tá embaçando, tá ficando ruim. Tá ruim, tá ruim, irmão. A tendência é piorar. Tá pegado. É foda! E, pô, eu te falo! Eu tô com essa fantasia, mano. Sem necessidade já. Já tem umas duas horas. Tá ligado? Falei, ah, mano, quer saber? Quer saber? Eu quero que se foda. Vou botar o... A fantasia desde cedo. Aí o Galo e Atlético Paranaense eu vi inteiro de fantasiado. Inteiro assim, ó. Aqui, ó. E aí, meu irmão? Bom... Entrei no personagem. Entrei no personagem. Tu é isso aí? É. Homem-Aranha comi tudo lá em casa. É a sequência, né? Eu agradeço muito aos convites, mas... Não vou participar. Eu não vou participar desse filme. Irmão... Ah, pô, Jato. É que eles conseguem... Como é que eles conseguem, né? Tá difícil? Pô, irmão. Parece que eu subi a escada aqui. Mas isso é ser herói, irmão. Isso é ser herói. Ser herói é você também vencer as adversidades. Não é isso? Como diria o nosso Jorge Vecilo. Tá ligado? Quem já viu o filme, está ligado no que eu estou falando. A gente está falando de filmaço. A gente está falando de filmaço. Né? A gente está falando de... 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 Porra. De absurdo. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é... Porra. Quem não viu... Porra, irmão. Se prepara pra ver porque, porra. É muito foda. Não, sem sacanagem. Sem sacanagem. Primeiro... Olha a transição. Olha a transição. Ih! Já começa com essa tela aqui da seguinte maneira. Dizendo... Que se eu não tiver autorização... De passar esse filme... Eu vou tomar uma multa... De 250 mil dólares. Ah! Ô... Produção. A gente já... A gente... Cadê o contrato? Cadê os contratos? Cadê os contratos? Where? 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 Where's the contracts? Where's the contracts? Where? Where? Porra! Porra! Os caras estão querendo me levar pro buraco! Laudete! Laudete! Traz o contrato! Traz o contrato! Ó! Cara, e se eu furar? E se eu furar a máscara no meu narizinho? Bem na narinela aqui. Pra eu respirar. Hum? Isso aqui não pode. A Twitch... A Twitch não permite. Ô, Twitch! A Twitch não deixa eu colocar Homem-Aranha no título, cara! Eu sou palhaço! Eu sou palhaço! Tá de sacanagem? Tô vestido de Homem-Aranha, porra! Vou passar Homem-Aranha! Porra! Bagulho, cara! Pera aí. Não adiantou de nada. Parabéns. Quem deu... Parabéns! Opa! Tá embaçando do mesmo jeito. Tá bom. Agora vai. Agora foi. Ah, eu vou te falar. Agora eu respeito o pacalho mais ainda, né? Não que eu não respeitasse antes, né? Olhasse e falasse, pô, esse cara é um idiota. Não. Mas vou te falar, irmão. Agora, quando eu vi um cara fantasiado numa festa infantil, num shopping, eu vou dar moral pra esse cara. Tá ligado? Eu vou dar uma moral pra esse cara, irmão. O cara é foda. O cara é foda. O cara que faz isso é foda. Tá ligado? É difícil pra... Beleza? Os caras são guerreiros demais. Muito obrigado, Sony, pela possibilidade. Muito obrigado a todo mundo que tornou isso possível. Beleza? Inclusive, Homem-Aranha no Aranhaverso vai ter a sua continuação. Agora. Homem-Aranha através do Aranhaverso. Tá bom? Dia 1º de junho, nos cinemas.